Olá gente, boa tarde! Dando quantidade, então, sabão engafa, peste, sendo que agora nós vamos fazer com 2 litros de óleo. E me fizeram a pergunta assim, Andréia, por que você só faz com sabão em pó? Ou seja, em pó e não com ele líquido, sabão para lavar roupa líquido. Eu, hoje, vou fazer com o homo líquido, tá? Eu botei aqui 200 ml, sempre eu coloco 100 ou 200 gramas de sabão em pó e dissolvo ele. Então, hoje eu vou estar fazendo com esse aqui, tá? Eu comprei um refiozinho, multiação, certo? E vou estar fazendo. Então, vão ser 2 litros. 2 litros, 280 gramas de soda em escamas, que eu dissolvi em 100 ml só, tá? Não botei água morninha, não, porque o dia tá frio, então não precisei colocar água morninha, não. Tá bom, sim? Então, vamos lá, gente. Vamos fazer essa mistura aqui. Vamos fazer essa mistura dar certo. Deixa minha filha fechar ali, para não fazer barulho, porque os vizinhos estão barulhentos hoje. Está todo mundo agitado com o outono, porque chegou, todo mundo com frio. Então, agora, eu vou colocar os 2 litros, olha. Tem 2 litros aqui, gente, a medida, tá? Estou colocando 2 litros de óleo. E o pedreiro falou assim, ó, agora acabou. Não tem mais, quem me dava aquele óleo não está fazendo mais. Mas Deus tem enviado mais anjos para trazer para mim. Essa garrafa que dá, porque ela é de 3 litros. Eu vou comprar uma de 3 litros e meio, já vi até de 4. E vão vir outras receitas diferentes, tá, gente? Eu só estou aqui atendendo a pedidos, tá? Então, aqui estão 200 ml de sabão homem, homo, multiação, tá? Esse aqui. Eu vou estar colocando. Eu queria colocar o corante, sabe? Mas eu tenho aqui em casa uma pintora que usou tudo, sabe? Eu ia botar ele de azul, só se eu botar ele de verde. Tem verde lá, né? Tem verde. A gente pode usar ele, pode usar a tinta verde e colocar. Ela está aqui me mostrando que está mal, não. Pode ser. Então, gente, vou colocar aqui agora. Você sabe? Eu usei. Ela está falando que ela usou o azul, sabe? E o verde? E o verde também. Ah, por isso que eu procurei e encontrei. Mas eu tenho outros lá. Não tem problema, não. Então, gente, aqui, ó. Ficou faltando o principal, meu amor, a tampinha. A tampinha. Sem a tampinha, a gente não faz nada, né? Não adianta. A gente ensaia, a gente ensaia, a gente ensaia. Vou fazer tudo rapidinho, correndo. Mas, gente, quero agradecer a vocês, aproveitando aquela pilar, pegar a tampinha. Por vocês estarem compreendendo. Quero pedir perdão àquelas pessoas que não estou conseguindo atender, tá? Vamos ver se essa tampinha aqui vai dar certo. Tá? Então, eu quero agradecer a vocês. Então, vamos lá, gente. Começar o nosso processo. É bom eu seguir o frio assim? Por quê? Vocês não se esqueçam. Eu tenho uns que demoram mais, outros demoram menos. Ó, nem tô fazendo força aqui. Eu tô, ó. Só me balançando. Balançando a gordurinha. Eu gosto de soltar aqui um pouquinho do ar, ó. Você pode fazer assim. Tem gente que perguntou, André, posso rolar? Posso. Mas eu não... Vai demorar pra caramba. Mas você vai conseguir fazer essa mão. Tá? Eu sei que tem aí artrite, artrose. Não gosta. Bota o neto, né? Tu gosta de ficar brincando com garrafa pra lá e pra cá? Coloca ele pra fazer isso aqui, ó. Ou... Isso. E vai sempre olhando pra ver se tá no ponto que você gosta. Tá? Ó. Não tem problema você parar, André? Não, não tem problema parar. Eu tenho só dentro de estar sempre assim, ó. Olhando. Pra ver se já tá ficando no ponto. Tá? Pra mim já tá ficando no ponto. Gente, tá tão, ó... Perfumado. Muito perfumado, tá? Tem, amor? Ainda tem azul? Tá. A minha gatinha disse que aqui ainda tem azul. Abansou? Ainda tem. Então, eu vou dar só mais um tempinho. Eu vou desligar ele um pouquinho. Eu sempre tô soltando. Porque eu quero ele um pouquinho mais grusso. Ou melhor, pra mim... Pra mim ele já tá bom, gente. Pra mim tá bom. Assim, desse jeitinho pra mim tá bom. Eu vou colocar... Tá? A cor aqui. O azul. Não precisa, não. Vou colocar umas quatro gotinhas aqui. Pra poder... A gente poder dar uma batidinha. Botei quatro mesmo? Botei cinco. Quatro? Ah, tá. Agora a gente vai misturar aqui. Pra ver se vai ficar... E eu já vou ter que tirar daqui já. Já tá ficando bem grusso. Ó. Já tá grusso. Deve ficar verde. Tem, ó. Já tá aí? Não tá. Vou poder nem mais botar cor nele, não. Porque ele já tá grosso. Ó lá. Ó. Ó. Vou colocar essa aqui hoje. É, a gente tá até fazendo música. Segura aqui pro momento. Dá pra segurar a câmera e tudo. Então, gente, ó. Só arrumar aqui direitinho. Tá a nossa batidinha pra tirar o ar, tá? E tá aqui o nosso sabão com homo-multiação. Tá, gente? Eu aqui agora só vou ajeitar a minha batidinha nele. Ó. Vou terminar de tirar aqui o restantezinho. E vamos aguardar o resultado. Mostra aqui em cima. Tá? Se você quiser, você pode pegar uma espátulazinha. Sem nenhum cabelo de preferência da sua filha. Pronto. Tá rindo? Não é, viu? Não é seu? Tá bom, então. Então, aqui, gente. A gente arruma, olha. Tá? Então, assim, ó. Bem bonitinho. Ela vai te dar uma foto. Que é o homo-multiação. Tá? Beijão pra vocês. E muito obrigada. Ó. Não esquece de deixar meu like, tá? Também quero que deixe meu beijinho. E compartilhem. Porque aí você ajuda o canal. Tá bom? Beijão. Olá, gente. Bom dia. Estamos aqui com o resultado de mais um sabão. Uma garrafa pet. Sendo que esse aqui com dois litros. Tá? Que nós fizemos com o homo-multiação. E esse aqui. Então, eu coloquei 200ml dele. Vocês veem que ele tá meio assim, ó. Ele ainda não está totalmente seco. Não totalmente ainda duro, enrijecido. Ele não é molenga. Eu cortei assim uns pedacinhos pequenos. Como sempre, a minha mãozinha torta. Tá? Então, aqui. Agora nós vamos inverter isso aqui. Eu vou colocar na parte aqui. Mas presta bem atenção. Como é que eu sou? Eu botei o plástico pra não fazer isso. E lá vou eu fazendo. Só abençoada mesmo, né? Só levantar é a coisa mais fácil. Obrigada, filha. Que abençoada que a Andréia esquece das coisas. Uma questão de segundos. Gente, eu quero que vocês me digam se vocês estão gostando. Se vocês querem que eu mude. Que eu passe pra outra sequência. Não sei. Tá? E eu vou estar ensinando a vocês a fazer não só na garrafa pet, mas também em outro, ó. Como eu disse a vocês. Ele ainda não está totalmente seco, tá? Mas já estou mostrando a vocês. Eu vou tirar aqui, ó. Porque eu guardo. E agora sabe como é que eu estou fazendo também, gente? Eu pego um potinho assim, ó. E vou juntando. Acho que eu tenho um potinho aqui dentro. Deixa eu pôr esse aqui assim. Esse aqui está meio velhinho. Mas eu vou colocando. E depois eu coloco lá e vira o sabão em pasta também. Se você quiser fazer assim também. Pra não ter o trabalho de transformar em detergente. Pega esses resíduos, raspa. Faz da forma que você achar melhor. Tá? Agora eu queria dar uma olhadinha aqui na parte de baixo. Eu sempre gosto de ver a parte de baixo. Ó. Olha lá. Isso. Isso aqui que eu queria ver. Tá vendo, gente? Ele ficou parecendo assim meio encaroçadinho. Mas o perfume dele está maravilhoso. Tá? Isso aqui não implica nada. Esse encaroçadinho. Pode ser algum tipo de reação. Soda, água. Mas o sabão é maravilhoso. Olha aqui a parte interna. Tá? Eu estou deixando assim em barras grandes. Pra que vocês possam ver. É... O tempo de cura. O tempo de corte. Tá? Que a gente pode estar fazendo. Quando você for fazer o corte. Certamente a faca vai sair assim. Como está saindo a minha faca. Aqui. Você pode usar a faca de serra. Separa uma faquinha. Eu tenho a minha faquinha aqui. Eu dei o meu primeiro corte. Então aqui já está marcado. E aí, ó. Depois você deixa... Abre ele. Ou você coloca ele no lugar. Como eu costumo colocar assim meus vasilhamos. Pra vocês verem, né? Eu coloco assim. Mas depois eu tenho ali uma prateleira. No qual eu coloco. Coloco o nomezinho. Às vezes não. Às vezes eu deixo no pote mesmo. Uns 10, 15 dias. Quando eu não estou fazendo muito vídeo. Só quando eu estou fazendo vídeo. Aí eu vou... Ó. Não é difícil de cortar. Mas o bom é que a gente faça o corte dele. Antes dele ficar totalmente endurecido. Tá bom? Ó. Você pode chegar aqui e fazer assim. Mas você corre o risco, ó. Isso. Ó. De cair. Mas você pode fazer. Se você fizer um bom corte, ó. Tá vendo aqui? Por isso que é bom. Quando você for marcar. Tá? Deixa eu ver se eu pego outro aqui. Isso. Não estragou não. Aí ele fala assim. Ah, André. Mas aqui tá. Aí depois a gente faz. A gente acerta. Na hora que você for enrolar no plástico filme. Você faz tudo isso. Eu aqui, gente. Eu vendo tudo. Até sabão. Então se eu botar ali 25 centavos. Eu vendo. Porque o sabão é bom. Eu já falei. A gente come com os olhos. A gente tem que comprar coisa bonita. Mas. Eu vendo. Então não tem nada a ver aqui. Eu acho que feio seria se tivesse manchado. Alguma coisa assim. Tá? Eu nem contei quantas barrinhas. Mas nós podemos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze barrinhas. Dois litros de óleo. E duzentos ml de homo. Multiação. Tá? Que me pediram. Aqui ele vai enrijecer mais. Tá certo? Por duzentos e oitenta gramas de soda cáustica em escamas que eu dissolvi. E eu vou estar fazendo assim a pedido da minha amiga Silmara. Sabões com a soda cáustica setenta. Vou estar passando pra vocês tudo isso. Todas as dúvidas que vocês têm. Tá? Já tá gravado. Então já fica registrado aqui. Que eu estarei entrando nessa fase também. São tantas fases. Tantas luas. Né? E por isso eu tirei daqui. Tirei daqui porque eu vou tirar uma foto. Segurando aqui. Tá? Gente. Bom dia pra vocês. Um ótimo final de semana. Que a presença do Senhor seja constante do lado de vocês. Não esqueçam de deixar meu like. Toquem o sininho. Compartilhem com as amigas. Com as inimigas. Com as vizinhas. Porque se você compartilhar com a inimiga. Ela vai achar assim. Poxa. Ela mandou uma coisa boa pra mim. Olha. Eu vou voltar a ser amiga dela. Com certeza ela vai voltar a ser sua amiga. Tá bom? Beijo bem grande. Desculpa. É brincadeira. Tá? Amo vocês.